Música Música Como mostrar para essa comunidade que essas pessoas do terreiro, da matriz africana, ela pode ensinar a elas a se autossustentar e melhorar a condição de vida das pessoas daqui do redor e dar mais do que isso, dar a autoestima e a força para que outros terreiros tenham a coragem de sair além dos portões. Surgiu a ideia de matrizes dessa forma, como autossustentar o terreiro, porque eu sou contra mercantilismo, mas você precisa sustentar um espaço desse, você precisa de verba para fazer isso, como ajudar as pessoas do terreiro e como ajudar as pessoas em prol do terreiro, em volta do terreiro, trazer elas para dentro porque desmistifica e eles compreenderem que o que nós fazemos vai além da espiritualidade. Para mim, espiritualidade está acima somente de incorporar uma divindade. Quando eu ajudo o próximo, você está entendendo? Eu estou fazendo um ato de espiritualidade. Dentro das atividades de um terreiro, tem várias ações que geram renda, que podem gerar renda além da liturgia, além de acontecerem dentro do espaço religioso. E a partir daí, selecionamos algumas que a gente podia pôr em execução. Como é feito tudo no coletivo, tudo é na comunidade, a comunidade faz o que? Ela decora, ela cria, ela faz o artesanato, ela costura, ela borda, ela desenha, ela pinta, ela conta a história, ela lê. Quer dizer, tudo isso é a matriz, a matriz faz sem nenhuma volta financeira. Inicialmente o projeto começou com 10 oficinas destacadas, há dois anos atrás, e atualmente ele tem uma demanda de 7 oficinas. É um projeto de geração de renda patrocinado pela Petrobras. E o que a gente consegue perceber, né, de bom, é que o trabalho não funciona somente na comunidade terreiro. Ela se estendeu na comunidade local. Hoje eu percebo que tem algumas alunas, seja da oficina de costura, seja da oficina de biscuit, de velas, de cerâmica, que elas levam isso para fora do terreiro. Nós temos corte e costura, penteado afro, biscuit, que são modelagens dentro de várias técnicas. Temos pintura artesanal dentro de várias ações, tecidos, aplicações em artesanatos. Para mim, o melhor, o melhor para mim é quando elas chegam aqui no dia de terça, quinto, dia das aulas, e falam assim, dona Marina, eu hoje ganhei um dinheirinho, eu fiz uma bainha, eu fiz assim, assim. Isso para mim é que é gratificante. Não é só ensinar, receber, não. É saber que elas aprenderam. Nesse tempo eu estou tentando arrumar um meio de melhorar minha renda, porque a gente bem sabe, né, que o salário mínimo no nosso país não dá para nada. E quando a gente chega depois dos 50 anos, é que a coisa fica difícil. O resultado com as minhas alunas, que elas estão produzindo, entendeu, já estão se aperfeiçoando para entrar no mercado, de fazer para a loja, pegar encomenda de festa. Então, o resultado para mim com essas foi assim, excelente. Dever cumprido. Eu faço o biscuit, estou fazendo os noivos do bolo de casamento do meu filho e faço, estou fazendo um forro de carrinho para o meu neto. E eu adoro fazer essas coisas aqui, né. Além disso, nós temos outros projetos, como a biblioteca O Ponto da Ancestralidade, que, além de emprestar livros, desenvolve atividades para as crianças, como contos de lendas, desdobrando em jogos, com atividades usando palavras em urubá, ou até mesmo palavras correlatas, como o pé de moleque, enfim. Essas palavrinhas que vêm mesmo dessa nossa cultura que foi transportada para cá e que, às vezes, a gente esquece de onde ela veio, né. Eu fazia fuxico, aí fui gostando, fui interagindo com todos. Aí, a mãe Márcia, que ela é a coordenadora do projeto, ela viu que eu me dava bem com criança, que eu sabia lidar com criança. Eu sempre cuidei de criança. Ela falou assim, Carlos, vamos tentar? Eu falei assim, vamos, vamos tentar, e como eu já comecei a frequentar o barracão também, juntamente, quando eu comecei a participar do projeto, e comecei agora a fazer esse trabalho na biblioteca. Eu tenho uma horinha antes da capoeira que eu trabalho com essas crianças, são duas vezes por semana. É de manhã e de tarde. Uma turminha da manhã, que são os menorezinhos, e à tarde as crianças são maiores. O que eu percebo também é esse entrosamento com uma outra cultura, sabe, para além daqueles que eles conhecem dentro de casa, de poder estar aqui e se sentir um pouco mais à vontade. Mas não é fácil trabalhar. É difícil, porque parece que é um encontro de várias culturas. E aí, isso é difícil. Mas as crianças, até as crianças eu percebo que eles sentem também. Eu digo que é mais fácil mudar um pensamento infantil do que um pensamento adulto. Então a gente explica para eles tentarem se apropriar da própria cultura. Aqui chega para cá, vizinho, ó. Vamos fazer com a gente, o primeiro, o primeiro, o primeiro. Isso. Pra ir pro alas, isso. Pra ir pro alas, isso. Pra ir pro alas, pra ir pro alas, pra ir pro alas. Pra ir pro alas, pra ir pro alas. É uma coisa diferente, rarado, pra ir pro alas. Aqui a gente faz uma atividade de capoeira, totalmente diferente da parte de religião. E quando a gente deu início do projeto aqui, a gente teve um pouquinho de dificuldade também, né, com esse preconceito que o terreiro era só religião. A gente chegou aqui, era difícil trazer as crianças para cá, para dentro, fazer uma aula aqui. Teve alguns pais que não permitiam isso. Até eu mesmo tinha um pouco de preconceito, vou admitir que nunca tinha entrado no terreiro antes. E quando eu vim para cá para o projeto, Matrizes que Fazem, eu mudei totalmente minha ideia sobre isso. O nosso interesse político é o social, é o benefício da comunidade. A comunidade é ter melhor renda, entender melhor as suas necessidades. Matrizes que fazem, para mim, representam o rompimento de algumas barreiras, e o vencer algumas barreiras no sentido até do preconceito, do trazer as pessoas à comunidade para estarem fazendo algo diferente dentro do terreiro, que não seja religiosidade, porque as pessoas têm uma visão, um pensamento de que o terreiro, ele registra religiosidade. Na verdade, não é isso. Ele tem muito mais a oferecer do que apenas a religiosidade. Quando eu ajudo e vejo uma aluna ficar feliz porque já abriu a lojinha dela, porque está costurando, porque está bordando, eu estou fazendo tudo isso, mas eu estou mantendo principalmente a memória do meu povo. O patrimônio maior, o patrimônio imaterial, que é de resgatar os bordados. Enquanto eu repetir essa cena, eu estou repetindo o que vai ser repetido há 5 mil anos. Quando na escola, na biblioteca de ancestralidade, as crianças aprendem a falar, aí acabou, seja bem-vindo, está na memória deles, aquilo que ficou na minha memória, que é processado há muitos anos antes de Cristo. Eu acho assim, eu estou me autoafirmando. As pessoas negras do processo em volta, não interessa se ela é cristã, ela já se compreende como afrodescendente antes de qualquer coisa. Antes da opção dela hoje religiosa, houve um passado lá atrás. Porque a insistência em apagar esse passado é muito grande. E um povo que não tem passado, não tem memória, ele não existe. Saúde para mim, como eu sou um professor de capoeira, saúde para mim é tudo, né? Mas não só a do corpo, a minha saúde que eu acho mais importante é a saúde mental. Tem que ter uma mente muito boa. Saúde é tudo, porque não adianta você ser saudável no corpo se você não está saudável na mente. Então saúde é isso, é você ter conhecimento de como se cuidar e manter essa saúde estável na vida. Como pedagoga, saúde para mim é tudo. Se eu não tiver saúde, eu não tenho vida, eu não trabalho, eu não faço nada. Saúde é estar bem com a gente mesmo. Como religiosidade, com religiosidade, porque eu também faço parte, para mim também é tudo. É o equilíbrio do corpo, é o equilíbrio da mente. Então sem saúde o ser humano não é nada. A cabeça é o universo de tudo para nós. O maior cuidado que nós temos na matriz africana é a cabeça, e a cabeça é a saúde. Não é só eu não ficar doente, é muito mais. É simplesmente eu ter a minha vida compatível com eu poder andar, subir, caminhar, ter o direito de escutar uma música, de escutar um pássaro, uma cigarra. Eu sei que muitas vezes eu apareci de fundinho, um passarinho, alguma coisa, mas isso para a minha saúde. Porque lá no meio da cidade onde eu moro, não tenho isso. Eu não acordo de manhã e olho por aquela janela ali e vejo um pica-pau. Você não vê isso. Eu vejo cachorro, gatinho, peixinho do aquário, mas essa saúde de uma coisa que não se tem mais, eu gostaria de ter sempre e ter para esses jovens no futuro. Eu vejo cachorro. Eu vejo cachorro, gatinho, peixinho do aquário, mas essa saúde de uma coisa que não se tem mais. Achogum, Adera Ofá, sacerdote de Ifá também, Amo Aô, Ifá Fouque. Sou presidente do CETRAB, Centro de Tradições Afro-Brasileiras, uma instituição que surgiu de um trabalho, que era o curso afro-brasileiro de tocante e dança, surgiu em 94 e já se fazem 20 anos nessa luta pela defesa, resgate e preservação das tradições culturais de matriz africana. A motivação da criação dele, em princípio, foi um pouco do que a gente vê dentro da Casa do Canomblé, dentro da nossa vivência cultural, religiosa, e que não tinha uma arrumação desses saberes. E aí, aos poucos, isso foi sendo organizado a partir da demanda das pessoas que tinham essa necessidade de aprender como era o jire, como é que ele se organizava, porque uma cantiga vinha depois da outra, os ritmos, a forma de cada axé tocar, cada nação tocar, e é isso que motivou a criação. No caso do CETRAB, ele resgata e preserva a tradição Ketu, a tradição Jejinagu, e faz um trabalho voltado para cosmogonia, para curso de folhas, cursos de iorubá e o curso de toque, cânticos e dança. Nós temos IFA, o Médio de Logum, a gente tem curso de sacrifícios e oferendas, o Biabatá, Ori e Bori, as nossas mães ancestrais, Iá, Miadi, enfim, tem um trabalho voltado para a cultura iorubá. O CETRAB se envolve em suas atividades próprias, que são realmente a de formação. A gente tem uma visão de que todo sacerdote de orixá, em Kisivodun, tem uma formação teológica e que não foi ainda estruturada de uma forma sem entendida desse jeito. Então a gente busca colocar tudo que já está ali estruturado numa linguagem de formação. Isso é um ponto inicial. E aí a gente fala ali, desde o toque, cânticos e danças, que é o principal, é o primeiro, a gente chama de Biabatá, é o CEA, mas porque ali a gente vai ter o primeiro contato com esse outro mundo, que é o conseguir articular harmoniosamente a trilogia do canto, da dança e do cântico. A importância do CETRAB nesse contexto de religiosidade é fundamental, pelo sentido de que a gente entende que o conhecimento, ele não se encerra em si mesmo, isso não faz sentido, você precisa propagar. E é por isso que quem frequenta acaba ficando para a turma seguinte, ajuda para a turma seguinte, faz amizades, desenvolve um trabalho de monitoria, acaba até refazendo o curso, porque você acaba vendo algumas coisas de uma outra forma e aprendendo um pouco mais. E quando você tem aonde voltar, aonde você tem uma referência que você possa fazer de fonte, isso é primordial. Na área de formação, nós temos cultura, cultura e língua yorubá. Quando eu falo de cultura e língua yorubá, eu vou estar falando daí também de toques, cânticos e dança, vou estar falando do oráculo, do ifá. O curso não é só um curso de toque, é muito mais do que isso, ele te ensina o porquê de você estar fazendo aquilo tudo, de você estar tocando, qual a representação disso dentro do culto, as coisas que você não entende, ele te faz pensar. E isso que é legal do curso, para mim foi o que me prendeu. É claro que a gente não aprofunda, porque aprofundar vai estar diante do lidar com o sagrado. O que a gente busca ali é mostrar que a nossa cultura tem uma valoração do meio ambiente, do lidar com o sagrado seu e do outro, dessa coisa da mimese, da importância da mimese, para que as coisas fluam na nossa vida, enfim. Busca preservar isso e desdemonizar esses nossos conhecimentos, esses nossos saberes que são de dentro do terreiro. O Brasil, ele recebeu como herança a tradição de culto aos orixás. E essa tradição, ela é guardada pela oralidade. E nós vivemos uma sociedade ocidental, uma sociedade judaico-cristã, em que todos os nossos valores, eles estão documentados em livros, documentado na cultura escrita. E você, dentro dessa sociedade hegemônica, você ter conhecimento de oralidade, é necessário uma didática e uma pedagogia africana, que é a da mimese, a da repetição. Cada ser humano, ele tem um processo de aprendizado, né? A gente, pedagogicamente, a gente aprende a aprender. Nós somos nossa sociedade hegemônica, em que os nossos valores estão todos assentados em diplomas e em livros. E, na realidade, aqui a gente nasce. É como se fosse um processo iniciático, né? Todos nós pensamos da mesma forma. Você vai, muito dificilmente, você não vai ter um movimento circular dentro do terreiro, que não seja o do simbólico. Tem lugares em que a forma de dançar é para frente e para trás, não é circular. Mas, do mesmo jeito, o simbólico do útero, do circular, da espiral, está ali o tempo todo, em vários elementos que a gente possa observar. Então, essa perspectiva de mundo, né? A visão de mundo, ela faz com que a gente veja essa sociedade de uma outra forma. Como a gente gostaria que fosse. Sem proselitismo, porque a gente está falando de uma origem, de uma base cultural. Uma forma de ver o mundo em que não interessa para o neoliberalismo, não interessa para quem precisa preservar o individualismo. Dentro do terreiro você não vai ver isso. Eu fui funcionário público. 21 anos de serviço público. E eu medi exoneração para me dedicar a essa instituição, que é o CETRAB. Criei o CETRAB com o objetivo de ter uma unicidade política, uma unicidade do nosso povo, na defesa, resgate e preservação das tradições culturais de matriz africana. Então, isso me dá uma alegria muito grande saber que eu estou contribuindo com o resgate e a preservação das tradições culturais de matriz africana. Saúde, para mim, é equilíbrio. Equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Eu acho que o Cala na Mulher trata disso muito bem. Saúde, para mim, é qualidade de vida. Muita arte, muita cultura, muito conhecimento. Saúde, para mim, através do meu culto, é revigorar a vida. Saúde, para mim, é láfia. É satisfação pessoal. Eu estar bem do ponto de vista físico, espiritual, na minha vida financeira, na minha vida amorosa. Isso, para mim, é saúde. Isso é uma coisa que a gente busca, não só dentro do Canamblé ou dentro da Umbanda, enfim, a gente busca em todos os espaços onde a gente atua. Isso, para mim, é saúde. Isso, para mim, é saúde. Isso, para mim, é saúde. Isso, para mim, é saúde.